Tudo bom, pessoal? Hoje, com uma entrevista super interessante aqui para vocês, o cônsul-geral da Suécia, doutor Renato Pacheco, e também meu amigo, doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. Doutor Richard, muito obrigado de novo pela sua presença. Doutor Renato, por favor, faça uma breve apresentação do seu currículo como cônsul-geral da Suécia, como representante da Câmara de Arbitragem Europeia, que é uma coisa muito bacana para a gente aqui, principalmente se vier a vingar esse tratado de livre comércio entre Brasil e União Europeia. Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Doutor Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também ao presidente Richard Geraldo por mais um evento de altíssimo nível. Enfim, falando um pouquinho de mim, eu não sou diplomata de carreira. Eu não frequentei isso do Rio Branco no Brasil, nem a Escola Diplomática de Estocolmo. O meu currículo tem um pouco a ver com a minha experiência prática como advogado na área internacional. Eu me formei nos anos 90, no Largo São Francisco, faculdade da USP aqui na capital, e na sequência eu tive a oportunidade de cursar minha pós-graduação na Europa. Eu não fui diretamente à Suécia, eu fiz meu mestrado na Alemanha, meu doutorado na França, mas acabei depois fazendo uma especialização, tipo um MBA, nos países nórdicos. Estudei na Finlândia e também na Suécia, país onde evidentemente eu pude desenvolver a língua sueca, que é uma língua rara, mas muito importante do ponto de vista da inovação, da sustentabilidade, que são países muito comprometidos, todos eles, não só a Suécia, mas a Escandinávia, de um modo geral, com essas políticas públicas. E, voltando ao Brasil, a ocasião, isso no início dos anos 2000, eu já tinha o meu escritório fundado de advocacia e assumi a diretoria jurídica da Câmara de Comércio e Indústria, aqui em São Paulo, onde permaneci por quase 14, 15 anos. E, quando o meu antecessor foi à aposentadoria, eu recebi do governo em Estocolmo o convite para assumir o consulado-geral da Suécia, aqui em São Paulo, e já estamos aqui quase no décimo ano, que eu completo agora, em 2022. Então, de uma forma, talvez, resumida, é um pouco da minha breve história, como é que um aluno de direito, advogado em São Paulo, acabou chegando ao consulado-geral da Suécia. E, com relação à presidência da Câmara Europeia de Arbitragem, como é que foi essa história? Como é que está isso? Essa questão da Câmara Europeia tem a ver um pouco com o percurso que eu mencionei antigamente, doutor Daniel, que, quando eu assumi a diretoria jurídica da Câmara de Comércio Brasil-Suécia, eu também acabei participando das Eurocâmaras e fui indicado pela Câmara Sueca, na ocasião, em 2009, para poder participar da diretoria das Eurocâmaras, especificamente na sua Câmara de Mediação e Arbitragem. O nome é CAI, mas não é que ela está caindo de CAI, é CAI com E, e a Câmara de Arbitragem das Eurocâmaras, que depois também acrescentou a mediação. Então, até hoje, já faz mais de uma década, eu acabei entrando por um mandato de dois anos e acabei sempre sendo reeleito, também um pouco por esse aspecto que a Suécia sempre foi um país muito neutro, e teve excelentes relações não só com a França, com a Alemanha, com os países latinos da União Europeia, mas, enfim, a tradição que a própria Suécia tem de arbitragem, já que durante os anos da Guerra Fria foi um país neutro entre o leste e o oeste, entre a Rússia e os países, enfim, europeus. Então, ela é muito importante, como você mesmo disse, porque com a ratificação que nós esperamos do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e os Estados do Mercosul, cada vez mais será um método recorrente para resolução de conflitos e ou evitá-los, como na mediação corporativa entre empresas também. Então, é um pouco essa a minha história na Câmara Europeia. Muito bacana. Vamos lá, então. Vamos começar por um assunto que extremamente tem sido polêmico, tem sido motivo de muitos artigos, muitas entrevistas, muita polêmica, inclusive política, a questão do 5G. O que a gente tem com relação ao 5G? Nós tivemos aí a China muito interessada em entrar, a Suécia muito interessada em disputar isso também. Conta para a gente aí como está essa questão e por que para o Brasil pode ser mais interessante firmar esse contrato junto à Suécia. Senhor Daniel, veja bem, a questão do 5G tem a ver hoje com o futuro da inovação. Não existe hoje nada mais importante no mundo do que a questão das telecomunicações, e isso ficou muito claro, sobretudo agora no passado recente. Nós tivemos aí praticamente já 18 meses de pandemia, mas graças às telecomunicações foi possível a continuidade dos negócios internacionais, das relações bilaterais e multilaterais. E são poucos países no mundo hoje que conseguiram não apenas criar, mas consolidar uma tecnologia tão importante. A Suécia, evidentemente, é um deles. Nós temos a empresa Ericsson na Suécia, que é uma empresa muito tradicional, que já tinha tido seu contato com o Brasil no Segundo Império. quando o imperador Pedro II esteve na Suécia visitando o próprio senhor Ericsson, e depois trouxe o aparelho telefônico, aquele com fio antigo, para o Brasil. Então, isso evidentemente já coloca a Ericsson em uma posição também de conhecimento do mercado brasileiro, uma empresa que está aqui há muitos anos, e que ao lado de outra empresa europeia, também vizinha nossa, a Nokia, que é uma empresa finlandesa, são representantes dessa tecnologia europeia. Mas evidentemente que, além de ser uma questão europeia, é uma questão hoje global, porque nós temos os chineses da Huawei que têm manifestado... Querendo votar com isso. Exatamente. E por dois motivos óbvios. Primeiro, pela questão de escala. A economia chinesa tem um mercado consumidor que praticamente é um bilhão e meio de chineses, fora aqueles que estão em outros países, ao passo que o mercado sueco é muito pequeno. Nós somos 10 milhões de habitantes na Suécia, e a Finlândia também é um mercado pequeno, com 5 milhões de habitantes. Então, se nós somássemos os dois mercados da Suécia e da Europa, não daria aí praticamente 1%. Se eu pegasse 1 bilhão e meio, iria para 150 milhões, para 15 milhões. Então, o mercado nórdico corresponde a 1% do mercado doméstico chinês. Mas, evidentemente, não é uma questão só de mercado, é uma questão de estratégia, porque nós vemos hoje essa polarização entre os Estados Unidos da América, entre a China. Então, também tem havido em muitas regiões essa questão de segurança nacional, que foi iniciada pela Casa Branca em Washington, dizendo que seria sensível dar apoio a uma indústria chinesa que viesse, eventualmente, a poder compartilhar e coletar dados, exatamente. Então, isso acho que gerou uma discussão não apenas nos Estados Unidos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, mas também, evidentemente, que nós temos que ter uma visão aberta para a questão da competitividade, que já são poucos players do mercado, e trabalhar com regras de mercado, onde, evidentemente, deve ganhar quem apresenta a melhor tecnologia, quem apresenta a melhor questão de relação preço-benefício-economia, e também visão de longo prazo. O Brasil já tem trabalhado com a Suécia há muitos anos, muitas ex em áreas também sensíveis. Eu posso, depois, comentar para a questão da área de defesa, que é uma área extremamente sensível. Sempre buscando transferir a tecnologia e desenvolver parcerias que tenham comprometimento de longo prazo, com contratação local de pessoas, pagamento de impostos, não apenas uma importação pontual de equipamentos. Então, isso nos faz uma situação bastante preparatória de um possível leilão aqui no Brasil. E como é que está essa relação nesse leilão? O edital foi aberto agora, recente, não é? Semana passada, o tribunal acabou homologando. Já é um processo que estava já bastante atrasado, desde 2019, quando começou a primeira versão, depois foi suspenso. Enfim, por questões organizatórias, talvez administrativas, mas é verdade que já alguns países estão usando o 6G. Então, nós temos que também nos apressar um pouquinho para que o Brasil possa aproveitar ainda, nesse finalzinho de 2021, já entrar em 2022, com 5G instalado nas escolas, em todos os governos municipais, talvez uma própria rede privativa para o governo federal e as autoridades federais. Tudo isso com um protocolo de segurança que a Suécia, evidentemente, oferece, e buscando sempre, quer dizer, a relação transparente. Isso é uma questão que... A Suécia é uma empresa que é 100% privada, não há participação do governo sueco. Então, de uma certa forma, o Estado sueco não costuma se misturar em questões empresariais, porque a Suécia tem uma tradição muito forte de empresas globais. É o país que, apesar do seu tamanho, doutor Daniel, tem o maior número per capita de empresas globais no mundo. Para um país de 10 milhões de habitantes, termos mais de 100 empresas globais. Então, é uma política muito estável de relação entre o público e o particular. Muito bacana, muito bacana. Doutor Richard, o senhor tem alguma pergunta? Sim. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com você e com o cônsul, doutor Renato Pacheco Bacelar, que, além de ser um amigo no qual eu admiro, tem um currículo impecável. É um cônsul geral do reino da Suécia, inclusive foi condecorado pela ordem real, pela polar, pelo rei Carlos XVI, e pela rainha Sílvia da Suécia, que é brasileira. Então, para mim... É verdade, a rainha Sílvia é brasileira, é verdade. É brasileira. E teve essa honra, essa condecoração equivale à Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Então, acho que foi o primeiro brasileiro que recebeu essa condecoração. Então, é um imenso prazer estar com a oportunidade desse nível aqui hoje na entrevista. Sim, eu gostaria de perguntar sobre o tratado do Livre Comércio, Mercosul e União Europeia, e um pouquinho também da feira escandinava também, que acontece há 60 anos aqui no estado de São Paulo. Certo. E o convênio do biogás entre o estado de São Paulo e o reino da Suécia também, que envolve a questão ambiental, que é muito importante também para todos nós. Então, essas seriam as perguntas iniciais. Presidente Richter, muito obrigado pelo convite, pela amizade. Para nós aqui é uma satisfação muito grande que a Suécia tenha esse espaço na OAB Santos, na sua Comissão de Relações Internacionais, presidida pelo colega e amigo. De fato, enfim, a Suécia teve um papel fundamental nesse acordo negociado durante 20 anos, entre o Mercosul e a União Europeia. Pelo simples fato de que, em 2019, quando esse acordo foi finalmente assinado em Bruxelas, ele teve à sua frente como negociadora principal, a comissária de comércio da União Europeia, que era uma sueca. A antiga deputada Cecília Manson, que foi deputada em Estocolmo, foi deputada no Parlamento Europeu em Bruxelas, e depois foi convidada para assumir essa comissão, que é praticamente uma cadeira como um Ministério do Comércio na União Europeia. E isso, para nós, traz uma relação muito mais próxima, porque a Suécia acabou sendo extremamente um profundo conhecedor dos detalhes das discussões centrais nesse acordo, que não é apenas bilateral, mas é multilateral, e representa um passo muito importante para todos nós, porque a União Europeia e os seus Estados-membros já são, atualmente, o maior investidor externo do Brasil, com ativos que superam a marca de 300 bilhões de euros investidos aqui em território nacional. E, especificamente, aqui no Estado de São Paulo, já que, depois de Gotemburgo na Suécia, a região metropolitana de São Paulo é o segundo maior parque sueco no mundo, o que é um fato muito interessante também. Isso, claro que, para nós, enriquece a nossa função, que é procurar não apenas manter esse investimento, mas desenvolvê-lo. E nós acreditamos que, evidentemente, com a ratificação que é esperada, isso vai acontecer de forma ainda mais acentuada. Eu sempre costumo dizer, presidente, que nós temos relações de trocas comerciais que é quase como um namoro, mas, quando as pessoas resolvem casar, elas fazem o investimento. Montam empresas ou compram usinas, contratam funcionários localmente. Isso é um casamento para uma relação de longo prazo. Então, a Suécia, além de ter já essas 250 empresas aqui instaladas, há décadas, certamente virá a ter mais empresas com a ratificação desse acordo, que é um acordo que, hoje, não é apenas comercial, apesar do nome, é um acordo que traz várias políticas públicas, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade. E isso tudo depende de muita educação também. E por isso que eu sempre cito que a Suécia, se não tivesse uma boa educação, que até é representada do Prêmio Nobel, que é o prêmio mais disputado na comunidade científica no mundo, mesmo nos Estados Unidos, o professor de Harvard quer ganhar o Prêmio Nobel, ele quer até Estocolmo, receber das mãos do rei da Suécia essa, enfim, premiação que é notável. E eu digo isso também para dizer que, na questão do biogás, que é um acordo que nós temos aqui com o governo do estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Ambiente, desde o ano passado, a Suécia investiu praticamente mais de alguns milhões para apoiar a pesquisa, justamente verificar qual que é a melhor tecnologia, qual que é a melhor forma de nós desenvolvermos aqui no estado de São Paulo, o aproveitamento de resíduos. Nós vivemos hoje um contexto mundial em que a mudança climática tem alterado o dia a dia de todos nós. Tanto na Suécia, nós tivemos incêndios em 2018, proporções jamais verificadas. Tivemos aqui a semana passada, a fim de semana retrasado, um grande incêndio na região de Juqueria, estado de São Paulo, a 50 quilômetros da capital, onde, aliás, várias empresas suecas estão instaladas também. Então, hoje, o meio ambiente não é uma questão apenas de academia, ou de mundo universitário, é o dia a dia de todos nós. Com alterações, tem que ser evitadas também. Então, por isso que a Suécia tem esse comprometimento, não apenas a nível do governo federal, do Brasil, mas, sobretudo, aqui no estado de São Paulo, com a assinatura desse importante convênio de pesquisa e tecnologia. E falando de tecnologia, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre o projeto dos Gripen, muitas pessoas perguntam sobre eles. Nós vimos, quando foi super noticiado, o primeiro Gripen entregue ao Brasil, fez diversos voos de apresentação, muito bacana. Para o Brasil, isso eu acho sensacional, principalmente no momento em que o Brasil precisa, sim, de tecnologia de defesa, eu acho que isso é muito importante. Comenta para a gente como é que está isso, por favor. Foram 36, 36. É isso mesmo, doutor Daniel. A questão do avião ou do caça Gripen é importante ser colocado como um caça não sueco, um caça sueco brasileiro. Eu digo isso porque foi um processo que se arrastou por muitos anos também, praticamente mais de 15 anos, desde as primeiras discussões da Força Aérea Brasileira, desde a montagem do projeto, para que a Suécia pudesse se tornar vencedora no final de 2013. E eu, pessoalmente, até participei, tive muita honra de participar aqui já na minha gestão em 2017 para 2018, da inauguração da fábrica sueco-brasileira da Saabia, aqui perto de São Paulo, na região do ABCD. Enfim, quando eu vou aqui a São Bernardo, são praticamente 30 quilômetros, muito próximos a São Paulo. Buscando não apenas completar essa produção com linha de montagem em território nacional, mas depois, até porque não, expandir para outros países aqui do próprio mercado comum do Mercosul e outros países também da América Latina. Eu digo isso porque nós, aqui no consulado, doutor Daniel, recebemos aqui pelo menos 200 famílias suecas que vieram agora morar no Brasil nos últimos anos, depois que 250 famílias brasileiras voltaram da Suécia, que mostra claramente esse meio de cocriação. Então, eu digo que não é que a Suécia ou uma empresa sueca vendeu um equipamento. Não é isso. O projeto é muito maior que o equipamento. O projeto significa o treinamento, a capacidade de multiplicação de conhecimento, num projeto para mais de 40, 50 anos inicialmente, porque esses aviões têm uma durabilidade de décadas, mas evidentemente nós não queremos o avião. Nós queremos a tecnologia para ser compartilhada entre o Brasil e a Suécia. E por isso também que na época do leilão, a Suécia, apesar de ser o menor, o país que competiram, acabou se consagrando vencedor, porque foi o único país que ofereceu a transferência da tecnologia, o compartilhamento dessas informações. Eu, pessoalmente, estarei agora no final desse mês. Já estou vacinado com a minha segunda dose na cidade de Gavião Peixoto, que é uma cidade muito próxima à Araraquara. É uma cidade que, na verdade, fazia parte da Araraquara, mas acabou depois estando no município independente para visitar, inclusive, o nosso centro de tecnologia da Saab, que está naquela região para os aviões poderem decolar e pousar para ser uma pista muito longa em São Bernardo do Campo e isso não seria possível. Então, isso mostra também o comprometimento que nós temos desse investimento de longo prazo aqui no estado de São Paulo visando o Brasil e toda a região do Mercosul e da América do Sul e, por que não, a América Latina também. Essas 200 famílias que o senhor falou que vieram recentemente morando no Brasil são pessoas para trabalhar na Saab? Na sua grande maioria, doutor Daniel, são engenheiros, colegas dos engenheiros brasileiros que foram recebidos na Suécia, na cidade de Linköping, que é uma cidade, enfim, próxima a Estocolmo, mais ou menos duas horas de Estocolmo, que trabalharam durante alguns anos aprendendo, compartilhando o know-how também do Brasil e, eu digo, aqui no consulado, nós vivemos muito isso porque essas famílias acabam passando pelo consulado, não só as famílias suecas que chegam, que se registram aqui no consulado como residentes brasileiros, mas também os brasileiros que, à época, foram morar. Exatamente. E alguns não voltaram, acabaram ficando pela Suécia, conheceram uma sueca, conheceram um sueco, e isso é muito importante porque também traz uma troca social que é riquíssima para as nações. Nós temos mais brasileiros falando suecos e mais suecos falando português também, isso é muito bom. Eu perguntei porque eu faço muito desses contratos de transferência de tecnologia, principalmente Estados Unidos-Brasil, na verdade, os brasileiros para os Estados Unidos e os americanos para o Brasil. Então, eu fiz muito desses contratos. Na época que colocaram a Toyota ali perto de Sorocaba, nós fizemos muitos, muitos processos de imigração de engenheiros da Toyota que estavam em diversos lugares do país para o Brasil e hoje a gente faz muitos processos também dessa transferência de engenheiros, de executivos, de tecnologia, principalmente para a indústria de gás e petróleo que é muito forte aqui nos Estados Unidos também. A Petrobras é uma empresa mundial, então a gente faz muitos desses processos para eles. Isso que eu perguntei, é muito bacana, com certeza absoluta. Doutor Richard. Vamos lá, a Suécia está entre os primeiros países do mundo em produção e inovação e oportunidade para o brasileiro ou para o latino-americano estudar na Suécia também. Doutor Renato Pacheco, há essa possibilidade? Sim. Você recomendaria também? Muito. Primeiro porque os brasileiros são muito bem-vindos à Suécia por duas razões. Primeiro, como já foi falado aqui, a Suécia é o único país no mundo que tem uma rainha brasileira, isso desde os anos 70, 76 especificamente, mas também porque eu sempre brinco que a Suécia já teve um rei brasileiro antes, nos anos 50. Em 50, eu com o rei Pelé, que é da sua cidade, a O.B. Santos tem o grande privilégio de ter um santista que virou rei na Suécia com a Copa do Mundo, não é verdade? Mas, sim, nós temos organizado feiras estudantis onde as universidades suecas se apresentam aos estudantes brasileiros e nós temos tido cada vez mais um interesse crescente de brasileiros em estudar em um país que até então era pouco conhecido do ponto de vista do intercâmbio universitário. Isso não apenas para a questão de mestrado ou doutorado, mas, até mesmo, para a própria graduação. E aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o presidente Cristiano, nós temos, claro, que uma influência muito grande também de outros países vizinhos aqui da União Europeia como a Itália, Portugal, Espanha, não vou nomear um por um aqui. E a vantagem da universidade sueca é que se o estudante tem um passaporte europeu e muitos têm essa dupla nacionalidade, é gratuito o curso. Isso é uma vantagem importante e lembrar que, comparativamente a outras universidades em países europeus, a Suécia tem um custo muito menor de vida porque as cidades suecas não são cidades grandes. Eu brinco que a maior cidade da Suécia, que é a nossa capital, Estocolmo, tem em torno de 850 mil pessoas, que aqui no estado de São Paulo seria uma cidade quase de médio porte, quando eu comparei com cidades como Guarulhos, como Ribeirão Preto, enfim, a própria Santos, que é o maior aporto da América Latina. Então, a relação custo-benefício é boa e não é necessário falar o sueco para estudar na Suécia. Então, muitos brasileiros que vão à Suécia, claro, acabam aprendendo o idioma pelo contato na universidade, os amigos que são, enfim, trazidos para participar de atividades, mas se pode estudar tudo em inglês na Suécia, até porque a Suécia é uma tradição muito grande de exportação da própria música, né, quem nunca ouviu falar do ABBA, o ABBA sempre canta em inglês, ele não canta em sueco. E os graus Celsius, que são também uma marca da temperatura mundial, Celsius, foi um grande, importante cientista sueco, Karl von Linné, na Botânica, então, não é necessário falar o sueco para estudar e hoje em dia, com a possibilidade da telecomunicação, até muitos cursos são feitos online também para aqueles estudantes que querem conhecer o sistema antes de ir morar na Suécia. Então, é muito possível e eu vou deixar aqui de pôr à disposição o contato para, enfim, outros advogados, membros da Comissão Internacional da Ordem, poderem também se identificar, os seus familiares e amigos, com essa ideia de estudar num país moderno, porém muito tradicional e com excelentes cursos em todas as áreas, não só o curso de Direito, mas na área de Administração, foi o meu caso especificamente, Economia, mas também em áreas agregadas. O doutor Daniel falou aqui de registros e tecnologia, compartilhamento, hoje a economia ela é compartilhada, quem não compartilha não cresce, então esses estudantes serão bem-vindos também. Bacana. Fontes alternativas de energia, Suécia é uma referência nisso, a gente tem essa questão muito presente no mundo inteiro, principalmente no momento em que a gente está vendo que as nossas fontes de energia são finitas. Nós temos aí o petróleo, estamos vendo cada vez mais os interesses mundiais em cima dessa questão do petróleo, agora a China quase com risco de perder o petróleo do Irã e entrando numa crise de energia e a China sem energia vai ser um problema muito grave para vários setores, inclusive como fornecimento de peças e uma série de coisas. A China é um grande consumidor de matéria-prima, então faltou matéria-prima, faltou energia, acabou. Como é que a gente vê a Suécia nessa questão? Principalmente nesse ponto de transferência de tecnologia. Daniel, é um pouco a questão que eu comentava anteriormente desse convênio para pesquisa em biogás que a Suécia através do Sued Fund, que é um fundo sueco específico, celebrou com o governo estadual através da sua secretaria buscando o quê? Justamente estimular a prática de novas técnicas para se aproveitar resíduos. A Suécia, até curioso, as pessoas falam mas é verdade? Eu falo sim, é verdade. A Suécia importa ali, aqui o lixo no Brasil é totalmente descartado, sem nenhum aproveitamento, é custoso, enfim, a criação de tecnologia, mas a Suécia já demonstrou através das experiências que nós tivemos nas últimas décadas que é uma energia muito renovável, o lixo, porque veja só, nós temos temperaturas extremamente severas, então a queima, a incineração do lixo ela pode ser aproveitada e pode multiplicar os benefícios como uma fonte alternativa sem poluição do ambiente. Isso também é importante dizer porque você fala mas o lixo é sujo, vai sujar ainda mais, vai ter fumaça, mas isso não é verdade. Hoje em dia nós temos tecnologias desenvolvidas na Suécia que nós queremos compartilhar aqui com o estado de São Paulo, com pesquisadores brasileiros, que mostram claramente o contrário, que é possível se ter um aproveitamento com grande grau de eficiência, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente e ao contrário, um benefício da população, que às vezes nós temos isso aqui agora com o fenômeno das secas, acho que em 91 anos nunca houve uma seca tão severa aqui no espaço brasileiro e evidentemente que nós temos que partir para alternativas porque ainda que o Brasil tenha muito sol, tenha ou tenha tido, talvez melhor dizer, uma fonte fluvial, enfim, na parte justamente de energias hidráulicas muito fortes, está um pouco necessitando de revisão porque hoje a produção de lixo é enorme. Eu me lembro que nos anos 70 nós falamos de 90 milhões em ação, salve a seleção, não é isso? Não é? Hoje o Brasil já superou 210 milhões de brasileiros, ou seja, nós temos que criar fonte alternativa porque não há mais rios que cresceram tanto, não há reservas, usinas hidrelétricas que foram construídas na mesma velocidade, e o sol, apesar de ser muito forte, também não tem um outro sol que surgiu, apesar de ter dobrado a capacidade da produção no Brasil aqui. Nós temos que trabalhar com fonte alternativas e eu digo sempre, a Suécia também, doutor Daniel, não quer apenas ensinar, até porque nós não somos donos da verdade. Há muitas políticas brasileiras que podem ser aproveitadas na Suécia também, isso em várias áreas também. Eu até posso voltar a isso depois, comentando rapidamente um pouco da questão dessa responsabilidade social que as empresas devem ter, enfim, campanhas que nós temos aqui na área de governança corporativa social, mas eu deixo isso para o próximo bloco também. Muito obrigado. Essas são palavras minhas, tá? Melhor a gente não mandar a nossa política brasileira para a Suécia, não. Melhor a gente dedicar nossas políticas... fora disso aí. Doutor Richard, mais alguma consideração? Em relação à Feira Escandinávia e a parte turística da Suécia também, que é pouco conhecida entre os brasileiros, se pudesse falar um pouquinho do que a Suécia tem a oferecer na questão turística também, e um pouquinho da Feira Escandinávia, que tem 60 anos aqui no Brasil, se pudesse falar. E aproveitando também que nós estamos lançando o nosso terceiro e-book, Viagem com Segurança Após-Tovid, caderno 1, que vai falar da Albânia, Alemanha, Doha, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Vélgica, Bielorrússia, Bósnia e Bulgária. É o nosso terceiro e-book que nós estamos lançando este ano. Nós fizemos o anterior com o caderno Direito e Relações Internacionais e regras de entrada em resposta ao coronavírus, coronavírus, pelo mundo. E nós estamos lançando esse terceiro e-book. E além de nós estamos também fazendo agora também palestras, reunião de palestras com o Colégio de Mantanza na Argentina, que vai ser nossa terceira germinação. E estamos também entrando com o Colégio do Paraguai também em palestras simultaneamente com o Brasil e o Paraguai também. Minhas considerações. Muito obrigado pelas perguntas aqui. Começarei pela última, falando um pouquinho da questão do turismo na Suécia. Poucos sabem, mas a Suécia é o país no mundo que mais viaja para fora, até um pouco em função do poder aquisitivo do Sueco, cidadão média, classe, classe média. Até quando houve aquele incidente do tsunami há muitos anos já, enfim, na Ásia, a Suécia foi o país que mais perdeu os seus nacionais porque, enfim, como eu disse, é o país que mais tem viajantes no mundo. Mas, de fato, ela é pouco conhecida, pelo menos aqui no Brasil, como um destino de viagens. E eu posso sempre dizer que a Suécia não é um país pequeno. Ela tem uma população pequena, enfim, de 10 milhões de habitantes, mas, em termos de extensão territorial, a Suécia é o quinto maior país da União Europeia, que poucos têm essa informação, mas, evidentemente, que por termos uma floresta que é muito extensa, que chega a quase 60% do território da Suécia, ainda são florestas, mas que é verdade que durante boa parte do ano estão cobertas por gelo. Mas nós temos também o verão sueco, que inclusive ainda está. Antes da nossa conferência aqui agora, estava numa ligação com colegas em Estocolmo e, por acaso, um colega que estava reformando o escritório fez do lado de fora, o escritório estava um céu maravilhoso. Então, o mês de agosto ainda é um mês bastante agradável na Suécia e a vantagem desse turismo na Suécia é que, inversamente à imagem que se tem, a Suécia é um país que tem muita luz nos meses de verão. Ou seja, se fala do sol da meia-noite, mas a verdade é que começa a escurecer às vezes uma hora da manhã, uma e meia da manhã, você ainda tem luz. E lá pras quatro e meia, cinco horas, o sol volta. Eu diria que, para aqueles que gostam de luz, a Suécia é um país a ser visitado, sim, nesses meses de verão. E, ao contrário, para quem gosta de frio e quer visitar o lado mais gelado da Suécia, eu recomendo muito o hotel de gelo, que é uma experiência que eu mesmo já participei, que é fantástico você dormir numa cama de gelo. É claro que é um isolamento térmico, ninguém vai passar frio, mas é uma experiência agradável porque, eu digo sempre, não há frio na Suécia. Eu passo mais frio aqui em São Paulo no inverno. Aliás, passei recentemente porque aqui, na minha sala, por exemplo, nós temos aqui duas janelas. Olha o meu lá, eu tenho uma terceira aqui e elas não são isoladas térmicamente. Então, o que faz o frio é a falta do isolamento térmico nas residências e também as roupas que não são apropriadas. Mas a Suécia, por ter as temperaturas muito elevadas, tem não só uma tecnologia térmica de isolamento, mas roupas apropriadas. Então, eu recomendo, enfim, o consulado fica aqui à disposição também para poder contribuir no seu e-book. Com relação à Feira Escandinava, é uma feira muito tradicional que tem mais de 60 anos, foi lançada aqui em São Paulo pelo governo Adhemar de Barros e tem sido continuada regularmente. Apenas o ano passado, em função da pandemia, nós tivemos, junto com os demais consulados, transformá-la em uma feira virtual. Foi uma experiência inédita. Até então, nós sempre tínhamos uma média de 12 a 15 mil pessoas frequentando o Clube Pinheiros, que é na região da Faria Lima, em São Paulo, que tradicionalmente recebe, enfim, essas pessoas que querem contribuir para causas sociais. É uma feira beneficente. E isso vem um pouco da ideia da Suécia, também a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia, retribuírem à sociedade paulista, na forma de projetos sociais, de doações a pessoas mais carentes, crianças, sobretudo, um pouco do que a Suécia e os seus vizinhos pôde, enfim, ter aqui no Brasil, no estado de São Paulo, os melhores de projetos que nós desenvolvemos ao longo desses 30 anos, basicamente. E eu queria também convidá-los, apesar de não ser presencial, e serão a participarem. Enfim, eu vou mandar um convite para o doutor Daniel, o presidente Richard, para participarem conosco virtualmente. Eu mesmo sempre faço abertura com a nossa embaixadora também. Muito prazer. Fizemos no ano passado. E será uma honra que ter a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, a subseção de Santos conosco aqui também. Será um prazer. E acho que tinha uma terceira pergunta que acho que eu esqueci, presidente. Ah, eu falei da Feira Escandinava, falei do turismo e tinha uma terceira observação sul que acho que eu esqueci agora. Eu cobri todas as perguntas. Cobriu todas as perguntas. Estou extremamente satisfeito e estou querendo conhecer a Suécia também. Opa! Como turismo, que eu achei que é um país fantástico. Comecei a ler sobre a Suécia. É um país apaixonante e recomendo para quem quer estudar, para empreender, começar a entender um pouquinho o empreendedorismo sustentável. A Suécia é um país totalmente recomendado. Concordo, concordo. Eu estive em Estocolmo duas vezes. Gosto muito, muito, muito. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Realmente fica na memória da gente e a receptividade é muito bacana. Foi algo que me marcou bastante. Doutor Richard, muito obrigado. Doutor Renato Pacheco, muito obrigado de novo por estar aqui conosco. Foi um bate-papo sensacional. Com certeza abriu a cabeça de muita gente para enxergar coisas que muitas vezes a gente nem imagina. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado pela presença. Boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Até logo.